Os deputados, membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa aprovaram os requerimentos para a realização de uma série de audiências públicas. As audiências, ainda sem data marcada, serão realizadas via internet e vão abordar os seguintes temas. O projeto de lei que institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos. As portarias do Poder Executivo Estadual que dispõe sobre condicionantes e vedações para o retorno das atividades esportivas de cunho recreativo no Estado. O projeto de lei que institui a política estadual de incentivo à permanência de jovens e adultos no meio rural por meio da qualificação da oferta educacional. E o projeto de lei que dispõe sobre a contratação de profissionais da área de psicologia nas escolas públicas da Rede Estadual de Ensino do Estado de Santa Catarina. Os deputados também aprovaram um requerimento para que seja formada uma comissão mista com o objetivo de propor ao Governo do Estado alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual. Essa comissão mista será formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Durante a reunião, os parlamentares ainda aprovaram alguns projetos de lei que agora seguem para votação em plenário. Um deles institui o portal de transparência das escolas públicas pelo Estado e pelos municípios de Santa Catarina. A proposta que se revela meritória ao resguardar a publicidade e transparência ao público através de divulgação de informações pertinentes às escolas públicas estaduais. Entre as informações previstas e que serão disponibilizadas conforme preconiza o artigo segundo da iniciativa parlamentar estão a localização, endereço completo, horário de expediente, formas de contato, dados da direção e conselho escolar, despesas da unidade escolar, equipamentos disponibilizados, programas, ações e projetos, entre outros dados. Outro projeto aprovado prevê alterações nas eleições para a presidência do Conselho Estadual de Cultura. É uma solicitação dessa alteração do próprio Conselho Estadual, que é composto por membros do governo e da sociedade civil. E a ideia justamente do sistema é a democratização da gestão da cultura. Nós temos vários estados, exemplo, do Rio Grande do Sul, que já tem inclusive uma participação maior da sociedade. Nós não estamos entrando nesse debate. O entendimento que a gente tem é que é mais legítimo que os conselheiros escolham o presidente, independente de quem seja o governador. Os conselheiros eleitos é que possam, de fato, escolher sobre a presidência. E como o deputado Cobalchini também citou, nós não temos no regimento interno óbice. Não há um óbice sobre isso. Os membros da Comissão de Educação ainda aprovaram um projeto de lei determinando que o uniforme escolar fornecido na rede pública estadual deve ser compatível com o clima de cada município. É obrigatório, quando fornecido o uniforme escolar pelo poder público estadual, que seja compatível com o clima de cada município ou região no estado de Santa Catarina. Então, quando há a previsão da compra pelo estado, o deputado Márcio apresenta aqui um projeto de lei que eu acho justo e de que, de acordo com o clima de cada região, o uniforme atenda aquelas características. Por exemplo, na região serrana, que é a região dele, Lages e São Joaquim são regiões extremamente frias, diferentes de Joinville e de Blumenau. Então, o espírito da lei do projeto é esse.